Você mora em apartamento e o seu cachorro vive avançando nas pessoas do condomínio. Não pode alguém ir para o corredor que ele já avança na porta. Se alguém pega o elevador, então, meu Deus do céu, parece que ele vai matar alguém. Isso acontece com você? Isso já aconteceu comigo e eu vou contar para vocês como resolver essa situação. Antes de começar esse vídeo, você já sabe, deixa seu joinha para fortalecer o meu trabalho, compartilha com os amigos, deixe uma mensagem e não esquece de se inscrever no canal. Certo, Maia? A primeira coisa que a gente precisa entender é que os nossos cães não deixaram de ser cães. E, em sua natureza, eles são territorialistas, ou seja, eles precisam estar num território que eles consideram seguro. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter clareza antes de fazer qualquer coisa com o nosso cachorro. Os nossos cães não avançam na porta, não avançam nas pessoas que estão passando no corredor ou quem vai pegar o elevador por maldade. Eles simplesmente consideram aquela situação uma ameaça ao nosso território, a casa que eles vivem com a gente. Por isso, um dos seus instintos é proteger o território e a família, aqueles que estão ali dentro, que vivem com ele. Não existe uma fórmula mágica para resolver isso, mas sim muito treino e saber prevenir antes de acontecer alguma coisa que pode reforçar esse comportamento. Então, por exemplo, se você sai de casa de manhã para trabalhar e volta só à noite e o seu cachorro fica o dia todo solto dentro de casa e as pessoas ficam passando no corredor, pegando o elevador, vivendo as suas vidas, mas o seu cachorro fica o dia todo ali na porta, avançando, latindo, isso se torna um comportamento reforçado. Não dá para resolver se o seu cachorro tem essa rotina. Uma das coisas que você precisa fazer é isolar o acesso dele à porta. Não tem outra forma, se você não está em casa, de controlar isso. Isolando o acesso dele à porta, com certeza vai diminuir essa ansiedade que ele tem de proteger o território, de avançar na porta, de latir para tudo. Isso aconteceu com a dona Maia no nosso apartamento. O meu apartamento fica do lado do elevador. Toda vez que alguém chega, toca uma sirene no elevador. Isso era um gatilho para ela ir lá latir na porta para as pessoas. Você. Um exercício que você deve fazer é, toda vez que o seu cachorro sai desesperado, latindo na porta, latindo para as pessoas que estão no corredor, você não deve dar uma bronca nele. Isso pode deixar o seu cachorro com mais medo ainda, ficando mais ansioso com essas situações durante o dia. Então, toda vez que você estiver em casa e o seu cachorro ficar ansioso e latir, tentar avançar lá na porta, porque tem alguém no corredor ali do seu apartamento, do seu condomínio, ao invés de você dar uma bronca nele, você chama ele carinhosamente e tenta oferecer um petisco, uma brincadeira ou simplesmente pegar ele e pôr ele em outro local. Essa atitude que você faz, mostra para o seu cachorro que ele pode ficar tranquilo, confortável, que ele não precisa ir lá proteger o território. Só que você tem que ter essa atitude de pegar ele de forma carinhosa e tirar ele daquela situação. Quando você pega e dá uma bronca no seu cachorro, ele vai querer da próxima vez resolver o problema de uma maneira mais efetiva. Ou seja, ele tomou uma bronca porque ele não conseguiu resolver aquele problema. Isso é o que ele pensa. E o que você acha é uma outra coisa. Então, o que a gente precisa fazer? Ou eu redireciono com uma brincadeira, com um brinquedo, ou eu chamo ele para dar um petisco, ou eu pego ele carinhosamente e separo ele daquele ambiente, daquele local. Mas, Rafael, eu não vou estar reforçando ele se eu der um petisco, uma brincadeira? Não. Você vai estar reforçando o comportamento dele ter vindo até você, de você ter chamado ele para oferecer alguma coisa. Se você fosse lá e ficasse recompensando ele, dando carinho, brincadeira, ele latindo na porta, aí sim você estaria recompensando. Esse é um problema muito comum nos dias de hoje, com os prédios, com os cães que moram em apartamento. E é uma situação difícil de gerenciar se você não tem o controle do espaço, se você não fica o dia todo em casa e deixa o seu cachorro à vontade. Essas estratégias, elas são bem práticas e bem objetivas para que a gente comece a melhorar isso. Tem cães que nem ligam para o território, mas tem outros e é da sua natureza serem protetores com o território. Se você passa por essa situação, comenta aqui abaixo para eu conhecer um pouco mais você. Se você gostou dessas orientações, compartilha com seus amigos e não esquece de se inscrever no canal. Certo, Maia?